Atenção noveleiros e noveleiras de plantão, se liga nos capítulos e tudo que acontece hoje na sua novela preferida. No ar, resumo de novelas. Terça-feira, doze de julho. A força do querer. No capítulo de hoje, Bibi e Aurora prestam depoimento na delegacia. Zu tenta aconselhar Joyce a se entender com o marido. Irene manipula o gênio. Zu pede ajuda a Silvana. Cirilo conta para Caio sobre a prisão de Rubinho. Aurora afirma a Bibi que não irá mais ajudá-la. Dantas se decepciona com Bibi. Abel teme pelo namoro do filho. Rui vê Zeca com Ruizinho e se enfurece. Dantas diz a Bibi que não irá mais convidá-la para trabalhar na empresa. Caio aconselha o gênio a contar a verdade para Joyce. Rui observa Ritinha no aquário, sem ser visto. Silvana pede para Joyce não seguir os conselhos de Irene. Aurora implora para Bibi não se envolver mais em atos ilícitos por Rubinho. Ednalva decide levar o neto de volta para a casa de Rui. Geisa pede para Zeca não ir à venda de Nazaré. Rui vai buscar a Ritinha. Rubinho pede que Bibi resgate as drogas que ele escondeu na comunidade. Tudo isso e muito mais acontece hoje na novela Força do Querer. Se ligue na telinha e não perca o capítulo de hoje da sua novela preferida. Resumo de novelas. Resumo de novelas.